E fala galera, beleza? Estamos aqui pra última partida de hoje, agora é sério, é a última de hoje mesmo Que é Águia Universe vs Latios FC, galera Bora ver quem é que vai ganhar esse jogo aqui E ver se alguém consegue passar a artilharia que daqui a pouco eu vou botar no... Na barra de comunidade, pra vocês verem quem é que tá com a maior artilharia do campeonato e o melhor número de goleiro Lembrando, a artilharia pra mim só conta quem fizer mais gol e tal, galera Quem fizer mais gol pra mim é que conta, tá bom? Quem fizer mais gol conta E o... E o goleiro é quem agarrou mais, então quem pegou mais bolas, então beleza, vamos lá Vamos lá pro time da Águia Universe, tem Steven no gol Na saca tem Meg, Sonic, Garret e Megan No meio do campo tem... Esse Steven aí que eu não sei Ah, é Meca Steven, eu acho Meca Steven Teu, Júlia e Shed no meio de campo Péro Leometista no ataque Agora no time do lado, os UFC tem Melissa no gol Nelson, Vilma, Max e Tânia na defesa Matheus, Iago Machamp e Hernandes no meio de campo Fernando Henrique, Paloma e Gabriel no ataque Mas vamos nós Águia FC Contra Águia Universe vs Lardis FC Começa o jogo E o Lardis FC precisa dar vitória, hein? Precisa dar vitória A pérola Partiu a pérola Pro ataque Olha a bola chegando Perdeu Perdeu a chance Paloma Lá vem o Paloma, meu Deus do céu É dentro de um drible ali mó estranho, mas funcionou O Hernandes Tocou pra Gabriel Gabriel que acho que é sua primeira vez jogando pelo time da Lardis FC Lá vai Gabriel Lá vai Gabriel Chegou Gabriel Chegou a Garnet Quase gol contra Mas a Garnet tira dali Shed consegue recuperar o erro que tinha cometido Ametista, pérola Chegou a pérola Chegou a pérola Perdeu a bola Agora a bola é de Paloma Agora a bola é do lado dos UFC Boa é do lado dos UFC agora Paloma Vamos lá, Matheus Chegou Lá vai Matheus 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 Perde a bola para a GFC Para a GFC Eu sempre confundo Ai meu Deus Ametista Tânia Pega a bola de um passo errado Toca a bola pra trás para a Melissa Hernanes Falta de Magno Enielanes Na violates FC Toca a bola pra Pra Na verdade é Hernandes Sonic tenta pegar Gabriel Steven Faz a defesa Goleiro Steven Olha isso Olha isso Tentaram avançar ali O máximo que puderam Mas não deu muito certo não Paloma Recupera a bola Iago Machamp Olha o Iago Machamp Chegou Corte merda Mas foi na mão do Steven Chegou falta de pé lá em cima Do Iago Machamp Opa Passa errado Lá vai Tails Tocou para a Julia Tocou para a Tails Julia Tails Julia Tails E nessa troca de paz Quem se deu bem Foi lá Dos FC Que recuperou a bola Mexa Mexa Cartão Olha para o Mexa Steven Falta Para o lado do UFC Tânio Tocou a bola Para Iago Machamp Hernandes Pega a bola Malança para fora Rafael Pérola Matheus Mega tentou Pegar a bola Mas não conseguiu Paloma Paloma faz o chute Steven defende Ainda eles Lá do UFC Está jogando muito Nesse jogo Tails Chegou a pérola Tocou para o Ametista Chegou Tocou para a pérola Iago Machamp De novo Lá vem Bomba Para fora Ametista Tocou para Tails Tocou para Tails Perda a bola Para o Hernandes Gabriel Ametista Tentou pegar a bola De Vilma Mas não deu muito certo Fernando Henrique Paloma Lá vai Paloma Meu Deus do céu Essa Paloma Ametista Chegou Ametista Chegou Ametista Recupera a bola Ametista Chegou Cruzamento Para a pérola Pérola Bateu Espalma Melissa Ametista E é falta E é falta E é falta E é falta da pérola Em cima do Por causa que Garne Porque Garne Detilou Que nem a cara Lá vai Mateus Chegou Cabeceio Gabriel Gabriel GOOOOOOOL É do Latius FC Gabriel Paloma Tocou para Shadow Esse daí manda desmaracultar Ametista para fora Ametista lança para fora Pérola Max recupera a bola ali Toca para o goleiro Já dá lançamento para Matheus Toca a bola em Paloma Paloma que é uma grande jogadora do Latius FC Gabriel Que fez o gol até agora O único gol da partida Garnet Chegou Tocou em Pérola Pérola deu um drible Mas não adiantou foi merda nenhuma Mas lá vai Pérola Chegou Lá vai Pérola Olha o que ela faz 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 Perdeu Júlia chutou Bateu na zaga Megan Chuta daí Megan Não deu Chegou Shadow Olha o cruzamento Na área Ametista Lá para fora Escanteio Foi um bom negócio hein Foi um bom chute Cabeceio na trave Cabeceio Shadow vai fazer o lateral Júlia Júlia Chegou cruzamento Pérola na trave de novo Mack e Steven Ainda dá Chegou para Júlia Defende Melissa Incrível É uma verdadeira barreira Que a Melissa está fazendo nesse jogo Gabriel Tocou para Paloma E acaba o primeiro tempo Um para Latius FC Um para Águia Um para Águia Um para Latius FC Zero para Águia Univir Com gol de Gabriel 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 está ali né Gabriel Mas é Gabriel Tá bom cá Vamos lá E começa o segundo tempo Vem comigo Que tem muita emoção ainda Nesse jogo Mags foi expulsa Mag do Águia E o universo foi expulsa E lá vem Tails Lá vem Tails Driblando Dribla um Dribla dois Dribla três Tocou a bola na pérola Mas Fernando Henrique recupera Sonic tentou parar Mas Gabriel neles Paloma Lá vai Paloma Pérola Tocou para Matheus Esse Matheus aí Gosta de pegar a bola pela direita Lá vai Metista Chegou Tentou Tentou Dibla Tocou para Pérola É agora Não é Tocou errado Lá vem Gabriel Lá vem Lá Lá vem Lá Tocou Pérola Lá vem Lá Tocou Pérola Tocou Pérola Para interceptar o passe Pérola Pérola Tocou para a Metista A Metista Driblou Chegou Tocou para Pérola Tocou para trás Para Júlia 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 chutou Mano Mano Não adiantou nada É o drama É o drama Garnet Mata Matheus E toma um cartão amarelo Lá vem Iago Lá vem Lá vem Matheus Lá vem Iago Machamp Chegou Fernando Henrique Defesa de Steve De Steve Universo Pérola Chegou a Pérola Olhe Lá vai 1 Lá vai 2 Lá vai 2 Ela dribla Chegou Quer fazer o gol Mas não vai né Melissa Intercepta o passe Lá vem Fernando Henrique Tirando onda da cara do inimigo Mas eles tem que lembrar que está só 1 a 0 Lá vem Gabriel De defesa Não existe mais defesa Paloma Tocou errado E Shadow fica com ela Flametista Toca Toca Iago Machamp Mas era o cara do adversário Fernando Henrique Como é Fernando Henrique? Chegou o Hernandes Chegou 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 o Hernandes Lá vem Gabriel Gabriel Era 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 Para ser o segundo Gabriel Paloma Gol Paloma Paloma Gol do Lácteus FC Gol do Lácteus FC Gol do Lácteus FC Eu sei Eu sei meu amigo Júlia A Fernandes Quer fazer mais um gol Eles querem fazer Paloma A Fernandes Quer fazer mais um gol Eles querem fazer Eles querem fazer Paloma Meca Steven Agora estão jogando Como podem Shadow pega a bola Pérola Já avança Pérola chegou Griblou Bateu Golaço Gol 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 de Pérola Gol da Game Universe Golaço Meu Deus Golaço Golaço Caralho Golaço E lá vem Ametista 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 Perdeu a bola Ametista Lá vem Gabriel Do Lácteus FC Agora estou empolgado Falta Da garra de cima do Gabriel Iago Machamp vai Vai chutar Chutou Nelson Perdeu a bola para o Sheldon Falta nele Vai Matheus para a cobrança de falta É Matheus na bola É Matheus Iago Machamp Defesa Pá Gabriel Gabriel Gol Do Lácteus FC Gabriel 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 3 a 1 para o Lácteus FC Lá vem Sheldon 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 Não conseguiu chutar Paloma Lá vai Paloma Meu Deus Tá sozinha Ela pode fazer o que ela quiser agora Paloma Gabriel 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 GO GOOOOO God É Do Lácteus FC É Do Lácteus FC É Do Lácteus FC Aaactes FC A Ametista Chegou Pedro a bola Agora Matheus tá com ela Gabriel Esse cara é craque pra caralho Paloma Lá foi Paloma Perdeu a bola Pérola Chegou Pérola Olha o drible Olha o drible de Pérola Tocou para o Ametista O Ametista queria driblar E não conseguiu driblar Fernando Henrique Lá vir lá Você venceu de novo Gabriel Chegou Gabriel Tocou para a Paloma Paloma Essa mulher é imparável Jesus Essa mulher é imparável Paloma GOOOOOOOL Steven deu mole Steven deu mole Gol do Lácteus DFC Steven deu mole Steven deu mole Max Max Matheus Lá vem eles de novo Ah tá Shedon Chegou Shedon Ametista neles Chegou Iago Martino pega a bola Pérola Chegou Tocou para o Ametista Ametista dá um Dá um Dá um drible ali Que não adianta de muita coisa Ametista Chegou Ametista Essa era a chance Do gol Mas a chance Foi completamente Esmagada Fernando Henrique Fernando Henrique Partiu Fernando Henrique Vai Vai que dá para Marcar o seu Eu sou fofo Não deu Lá vem a pérola Tocou Tocou para o Ametista Chegou o Ametista Chegou o Ametista Ametista Driblou Driblou Não conseguiu passar no meio Fernando Henrique Paloma Meu Deus do céu Essa mulher está Está imparável Jesus Mateus Garnet É a última bola Não é mais não Acabou o jogo Acaba a partida E meu Deus do céu É para aplaudir de pé Esse desempenho De Paloma e Gabriel Do Latos FC É um drama É um drama É um drama Incrível 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 Latos FC Conseguiu seus primeiros pontos E IGA e Universe Não conseguiu Incrível Que Paloma e Gabriel Conseguiram fazer Até o próximo jogo